Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, o meu Instagram vai estar passando aí, quem quiser me segue lá. Meu grupo free também e informações para o meu grupo premium está na descrição do vídeo, tá? Bom, vamos lá, mercado hoje, domingão, né? Acho que eu não fiz vídeo ontem, o último vídeo que eu lancei foi sexta, mas eu já tinha gravado ele antes. Essa semana vai ser um pouco devagar, tá, pessoal? Porque vai ter a Bitconf e a partir de quarta-feira eu já vou estar em Fortaleza, no Ceará. Vou tentar fazer vídeo lá também, tá? Falando das principais notícias, das criptomoedas, enfim. Vamos dar uma olhada primeiro no mercado, como que está hoje. Bom, então, 2.094 moedas, né? Já quase 2.100, isso fora as que não são listadas aqui, tá? Market cap, 212 bilhões. E, nas últimas 24 horas, 11 bilhões e a dominância, 52%. Foi praticamente estável, 6.370, ele chegou a 6.400, mas não está passando disso, né? Uma leve queda no mercado, o Ethereum, tem muito destaque. A Stellar, que é uma boa moeda, que ela está sendo cotada para entrar na Coinbase. Se não me engano, subiu bastante. Teve outra que subiu, quer ver? Foi a BAT. Ela subiu e caiu 8%. Porque ela entrou na Coinbase, teve o pico e depois caiu. É normal, tá? Do mercado. Até o começo de dezembro, até sair a BAT, né? Vamos estar nesse chove no mole aí, tá? E vamos falar da perspectiva do Bitcoin a longo prazo. Que isso aí também é um dos títulos do vídeo, tá? Estava olhando aqui, parece que o Tether finalmente reestabilizou, né? Depois daquela queda, tá? 99 e pouco. Por causa das outras stablecoins. Vamos voltar ao vídeo aqui, vamos falar da perspectiva daqui pra frente. Tem um investidor, né? Chamado, de capital de risco, chamado Trendrapper. Acontece, ele ficou bilionário com as criptomoedas. Porque ele investiu, no começo é quando o governo americano apreendeu de uns hackers, alguma coisa assim. E ele comprou uma grande quantidade. E ele prevê, né? Que até 2022, o Bitcoin vai chegar a 250 mil dólares. Lembrando que ele foi nos primeiros vídeos que eu trouxe no canal, falando que o Bitcoin ia chegar a 20 mil dólares. E chegou no fim do ano passado. Ele acredita sim. Por quê? Porque ele acha que o mercado de criptomoedas vai valer, nos próximos 15 anos, 80 trilhões de dólares. É muita coisa, tá? Eu tô com uma perspectiva mais... Deixa eu virar aqui. Uma perspectiva mais conservadora do Bitcoin, tá? Eu acho que esse ano aqui não volta mais pros 10 mil. Paciência, né? O mercado não tá eufórico igual tava ano passado. Isso aí já aconteceu uma vez, várias vezes com o Bitcoin. O preço dispara, volta. Dispara, volta. Isso aí é normal. Mas o mercado mundial tá muito ruim. Eu mostrei no meu grupo Premium. Eu vou colocar a imagem aí pra vocês. Se não me engano, tem uns dois dias. Cadê? Ó, isso aí é a dívida americana em cada mandato. Ó, no do Obama, tava o quê? 19 trilhões. Só o débito. Então, isso aí é só dos Estados Unidos. Quando tiver uma quebra, quem tiver criptomoeda vai se dar bem. Tá? Tá? Mas isso aí é o menos do que eu acho. Aí, Edilson, você acha que vai chegar nesses 250 mil até 2022? Bom, 2020 nós temos o halving, né? E a produção do Bitcoin vai cair pela metade. O preço vai subir significativamente. Agora, se vai estar nesse valor, não sei. Sei que quem tem o Bitcoin vai estar bem protegido, tá? Nesse caso. Lógico, lembrando que é de altíssimo risco, né? Nunca utilize dinheiro que você precisa pra pagar conta, né? Não faça empréstimo, nem venda nada, né? Pra adquirir criptomoedas. É bem arriscado. Saiba o que você esteja fazendo, tá? Vamos lá pra próxima notícia, tá? O senhor da Binance fez um comunicado falando que os negócios estão bons, apesar da queda do volume. O que acontece? A Binance, né? Uma exchange relativamente nova. Começou ano passado. Porém, se a gente for ver o volume das exchanges nos dois anos pra cá, o volume mais que triplicou. Então, o que ele disse é que apesar da queda, baixos volumes, né? Isso aqui até é muito maior que dois anos atrás. Aí perguntaram pra ele, né? Como que estavam os cadastros, os novos cadastros das novas pessoas entrando, né? Falou que estava bom e que não estava tão louco, né? Igual estava janeiro e fevereiro. Não sei se vocês lembram, a Bittrex não estava aceitando novos usuários. Mas a Binance também, eu tinha recomendado até fazer conta, né? A primeira coisa a fazer, ó, abre conta nessas exchanges, porque está uma disparada do pessoal, que os servidores não estão aguentando. Isso aí é o finalzinho do ano, né? A Binance também passou por isso, só que agora está estável, né? Com preço estável, não tem muita oscilação, não tem muita volatilidade, né? Isso pros traders, o que eles gostam é volatilidade. Mas se o pessoal, a Binance é a maior casa de câmbio do mundo, né? E ele falou que está tudo beleza. Não está igual estava no começo do ano, mas que está bom. Vamos na última notícia, né? Que eu vou trazer hoje. Desvalorização não é ruim para as criptomoedas. O economista falou que a desvalorização não é ruim, né? De todo para as criptomoedas. Por que será que ele disse isso, né? Bom, Tyler Cohen, ele declarou que a grande desvalorização das criptomoedas ocorridas em 2018 pode ser um fator favorável para as criptomoedas. Ele acredita que a desvalorização das criptomoedas é o mal necessário para o próximo passo. Assim como no começo dos anos 2000, né? Com o surgimento das .com, o começo da internet, a Amazon, o Google, eles ficaram e valem bilhões hoje em dia. E somente as empresas boas ficaram. Com as criptomoedas, vai ser a mesma coisa. Somente as criptomoedas boas vão ficar, tá? E também ele fala que um sucesso no passado não pode garantir um sucesso no futuro. Mesmo assim, a opinião dele também acredito. Essa desvalorização é boa. tira meio que aquele foco de ganância de todo mundo, né? Que o pessoal queria entrar, queria ganhar, queria na mesma hora ficar rico da noite para o dia. Ah, minha moeda vai valer. Eu comprei não sei quantas mil moedas. Será que ela chegar a um dólar? Isso é o que mais me perguntam, né? Moedas às vezes têm bilhões de moedas e o pessoal acha que da noite para o dia vai ter uma alta desenfreada. Desenfreada, né? E não é assim. Lógico, teve muitas moedas que valorizaram muitos mil por cento. Mas agora vai ser mais raro. As ICOS também, né? Elas contribuíram com esse tipo de coisa. Com esse tipo de euforia. Todo mundo achando que, ah, agora sim, vou ganhar, papapá. E não é assim mais, né? Teve muita gente que perdeu. E eu falo, só perde quando vende, né? Você tendo bons projetos. Por isso que eu sempre, eu aconselho, ó, não tenta refazer a roda. Pega lá, tem as top 20 moedas. Escolha as melhores. Pega uma ou outra que você gosta, né? Que você acha que o projeto é bom. Coloca um pouquinho. Não tente ganhar tudo de uma vez que você, ó, vai se ferrar. Mas então, também acho que essa desvalorização foi boa, tá? Não foi de todo ruim, porque agora o pessoal está mais cauteloso. O preço está mais estável. Lógico, vai ter uma nova corrida. Mas não acredito que vai ser tão grande igual foi no passado. Eu acredito numa alta, mas uma alta mais controlada. Beleza? Bom, então é isso, né? Só rapidinho essas três notícias aí sobre o Bitcoin. Sobre a Binance e os novos cadastros lá, né? E a desvalorização que foi bom para as criptomoedas, né? Que agora... Outra. Agora com o preço em baixo, você pode comprar. Antigamente era impossível, estava impossível se comprar Ethereum a 1.400 dólares. Pô, até para mim. Eu aproveitei essa baixa e comprei. Então, até nesse lado foi bom. Porque colocou um valor, um preço real que as pessoas podem comprar. Não é uma coisa, né? Estava descomunal. Vai chegar? Possivelmente vai chegar no futuro novamente. Mas, né? Vai ser uma coisa mais estável. Sem aqueles altos... Aquelas altas desenfreadas. Beleza? Bom, então é isso, tá? Bom domingão para todo mundo. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e... Fui! Fui!